Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, né? Que a bicho agora tá gravando e tá... Ela não tá focada não, ela tá... É a retada de focada, viu? Porque, minha gente, eu tô com tudo, tô doida pra entrar agora na tacada, eu quero meter a cara em tudo, ó. Eu quero sucesso, minha gente, pra minha vida, eu quero trabalhar, quero muito mais, então tem que trabalhar. Então já tô aqui com essas coisas que chegou, ó, de novidade, vim gravar o vídeo de novidade pra vocês. Como falei, já quero entrar aí no atacado com tudo, acho que daqui essa semana, na outra, eu já quero. E com fé em Deus eu vou conseguir. E vou começar com o atacado também, tá certo? Porque vocês também tão insistindo, hein? Vocês tão louca pelas t-shirts, não sabia que vocês gostavam. Na verdade eu sabia, porque eu vendia bastante, né, pra vocês. E era bom porque eu entregue pelo correio. E o correio fica aqui do lado da minha loja, gente, vai ficar ótimo. Vocês sabem também, gente, que quem me comprou no atacado sabe que eu nunca... Eu nunca tive reclamação nenhuma. Ai, meu gente, eu não sei se é porque eu sou louca da... Ai, quando eu vendo eu sou louca, eu tenho que fazer as coisas. Eu sou o tipo de pessoa que se eu tiver um compromisso, só se aquele... Ai, só se não der, mas eu fico doente se eu não cumprir com o que eu falei. Então assim, quando eu vendi o atacado, dá-se chance que eu vou voltar. Gente, eu nunca tive nenhuma reclamação. A não ser que uma vez eu esqueci, mas foi por causa do esquecimento mesmo. Ai, foi faltando uma. Só que aí eu devolvi o dinheiro dela. Ai, não sei, mãe, reclamação nenhuma, né, meu amor? Erro nós começa, mas... Nossa, gente, sempre que eu vendia, eu falava... No outro dia, porque eu sou louca, minha, sou louca. As pessoas falavam... Amanhã mesmo eu entrega. Amanhã mesmo eu tava com um saco no correio entregando as mercadorias. Então assim, eu entrego muito rapidinho pra quem quiser ir comprar, que já vá se preparando, porque semana que vem a gente vai ter as t-shirts com fé em Deus, gente. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a força de vontade, eu quero trabalhar aí pra conseguir, né? E eu tenho que ter, tenho que ter a confiança aí em Deus que vai dar tudo certo. Mas é isso, gente, não vou falar muito no atacado, porque esse vídeo não é pra atacado. Esse vídeo é pra mostrar as novidades aqui da loja. Então, minha gente, vai me valorizando aí no like, vai valorizando aí. E quem não é inscrito, se inscreve, porque o canal é top. O canal tem muita coisa, então vocês não vão querer perder. Então, pra acompanhar o canal, se inscreve aqui nesse canal e no canal do canal. Tchan, 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 minhas coisinhas chegaram, minha gente. E vocês sabem que isso aqui é altas emoções pra quem vende, né? Quando chega esses pacotinhos aqui enrolados, a gente já quer abrir logo, já quer ver o que é que tem. Mas é óbvio que eu vou abrir junto com vocês, né? Vou deixar gravando e vou abrindo os pacotinhos pra nós vermos juntos. Gente, vamos lá. Agora eu vou começar a mostrar as novidades que chegaram. Chegou essas blusinhas, olha só, essas t-shirts de algodão no tecido canelado. Olha que linda. Vão estar saindo a R$35,00 aqui na loja. Preço de revista e cartão tem uma crescimosinha. Olha só as cores. Gente, é lindas, lindas, lindas. Olha só. São 15 no total. Ó. Elas mudam a... Esqueci. Olha essa, que linda. Gente, são lindinhas. Perfeitas. Ó. Essa. Ó, tem a branquinha. Outra branca. E essa rosê. Perfeita, perfeita. Lindinha. Ó. E a pink. Gente, o tamanho é excelente. Elas vestem do M a 1 G, tá? O P elas não vestem. Pra vocês verem que é um tamanho ótimo. As cores são lindas. Eu amei as cores. Então, gente, ó. Eu pedi esses bórezinhos em suplex. Tá saindo a R$29,99 aqui na loja. Lembrando que é uma média de 100%. Um pouquinho mais do que 100%, tá? Pra vocês terem uma base do valor. Olha que lindo. Eu acho que eles vestem super bem. Eu vou fazer provador depois. E aí eu mostro no... Nesse... No vídeo de... No vlog que eu tô fazendo, tá? Aí eu mostro pra vocês, ó. Dele vieram essas cores. Esses pretinhos aqui, ó. E esse. Eu gostei muito desse. Queria ter... Que tivesse vindo mais desse. Mas esses também são bonitos. Tenho certeza que quando vestir vai ficar bem legal. Aí pedi esse outro modelinho também. Que é assim, ó. Um suplex. Olha que lindo. R$29,99 também, ó. Aí ele... Desse modelo veio essa cor. Essa aqui é linda. E esse preto. E esse aqui. Esse aqui é lindo também. Sempre que eu trago desses bórezinhos de suplex, Vende super bem, gente. Na loja. E o preço é muito bonzinho. Deixa eu arrumar isso. Esse modelinho também, hein? Suplex. Mesmo valor. Ó. Embaixo eles são assim. Aí esse aqui veio três. Três cores, ó. E... Ao total são dez. Olha só. Então, gente, ó. O que eu tava mais ansiosa era esses aqui que são plus size. É do 46 ao 52 o tamanho. Vem com bolsa aqui na frente. Tecido maravilhoso. Acabamento impecável. Olha só. Em questão de costura. Do cinto. Olha que perfeito. Muito, muito lindo. Ele tá assim porque eu quis deixar acenturado. Mas, ó. Olha que lindo, gente. Tecido bem confortável. Aqui em cima ele tem a manguinha, ó. E vem com esses detalhezinhos. Ó, que lindo. Amei, gente. Amei, amei. Certeza que vai ser sucesso de vendas. Olha que lindo. Ele é bem grande. E eu trouxe também no preto, ó. Tem ele no preto. Então, olha só esse outro modelinho aqui. Que lindo. Ó. Esse aqui em cima ele é... Gente, perfeito. 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 Um preço incrível. Pra ser uma peça plus size. E... Pra ser uma peça plus size. E tão arrumadinha, assim. Com os modelos diferentes. As meninas daqui sempre me procuram. E pedem pra mim estar procurando esse tipo de roupa. Que é mais... Olha que macacãozinho mais lindo, gente. Um modelinho lindo. Com cinto. É... Porque faz toda a diferença. Porque as meninas que são mais cheias. Elas têm vontade também de andar na moda. De ter roupas diferentes. Não aquelas basicona. Que parece velha. Então, assim. Acertei em cheio. Porque vocês reparem só isso aqui. Veste divinamente, gente. Divinamente. Olha que lindo. Aí esse aqui também eu pedi ele no preto, ó. Tá vendo? Pedi dois. O mostarda e o preto. Tecido incrível, gente. Olha. Vem com cintinho. Muito bem feito. Olha só. E o preço é incrível. Vale muito a pena. Eles vão sair aqui na loja, gente. A 85 reais. Olha só. Uma peça linda dessa. Plus size. Mas até o 52, você é louco. A maioria dos fornecedores são caríssimos. 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 É. 82, você estaria pagando uma peça em atacado. Né? Uns 80 reais. Eu achei o preço incrível. Simplesmente incrível. O preço desse fornecedor. Pra vocês verem, gente. Que dá trabalho. Por que que eu vendo na lista? Inclusive, todas as peças que eu tô mostrando estão disponíveis na lista. É. Pra quem tiver interesse. Tem meus contatos aqui embaixo. É só entrar em contato comigo. Que eu mando valor e tudo. São 100 fornecedores na minha lista nova. Tá certo? Que eu estou trabalhando. Gente, dá muito trabalho pra procurar. Ó. Poderia ter vindo a mercadoria bem feia. Poderia ter dado errado. Por isso que eu sempre compro antes de passar pra vocês. Sempre vejo a qualidade. Aí sim eu decido se passo na lista ou não. Então assim, aprovadíssimo. Vocês vão amar. E é isso, ó. Estará disponível o fornecedor na minha lista. Quem tiver interesse. Gente, olha só. Mais um modelinho. E olha que lindo. Nossa. Eu queria tanto ter modelo plus size pra tirar essas fotos pra mim. Questão perfeito, gente. Olha esse macaquinho. Que coisa mais linda com cinto na cintura, minha gente. Sério, sério. Achado. Eu fico muito feliz quando eu acho esse tipo de fornecedor. Porque, gente, vale muito. Olha só. Ele tem zíper atrás. Ó. Um zíper muito bem reforçado, ó. Já dá pra ver. E, imagina. Uma gordinha aqui dentro. Fica perfeito, gente. Perfeito. Ai, tô muito, muito feliz. Aí esse modelinho eu trouxe nesse aqui também, ó. Nessa cor azul. Esse azul escuro tá bem bonito. Bem bonito mesmo. E esse? Olha que luxo. Olha que coisa mais perfeita. Com bolso aqui na frente, ó. Cinto. Aqui. Lindo, gente. E olha aqui na parte de cima. Olha tão estiloso que eles são. Lindíssimo. Achei muito, muito, muito lindo. Olha só. Aí esse, ó. Eu peguei 3D. Peguei mais um preto. E peguei esse rosê. Olha o rosê. Olha isso, minha gente. Sério. Com esse carpãozinho. A coisa mais chique do mundo. Olha só. Ai, plus size foram esse. Foram 9. Como eu não conheci, eu pedi só 9. Mas, gente, vocês não tem noção. Ela faz uns macacão longo nesses estilos, sim. Só que longo. Na perna longa. Não tem? Eu tentei comprar, minha gente, mas não consegui. Mas eu fiquei doente porque era a coisa mais linda. E eu já tô até me imaginando. Imagina isso aqui sendo um macacão longo. Fica não, gente. Fica não. Vende demais. Vende demais. Juro pra vocês. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Sai. O preço tá muito bom. Mas olha a quantidade que eu pedi. Mega feliz. Vai ser sucesso. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os jeans. Gente, agora olha só. Esse shortinho que chegaram. Lindos. Perfeitos. Tecido. Acabamento. Olha que lindo esse. Tem esse detalhezinho. Eu pedi meia grade, né? Que é um tamanho de cada. São cinco. E esse aqui, perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na parte de trás. Olha que lindo. Barrinha dobrada. E perfeito. Deixa eu ver quanto que tá saindo. R$65,00 aqui na loja. Gente, um preço muito bom. Brão, como dizia eu. Um preço muito bom. Tem bolsinho aqui na frente, ó. As meninas gostam muito quando tem bolsinho. Barrinha dobrada. Então assim, ó. Perfeitos. Gente, olha só esse. Mesmo fornecedor, tá, gente? Acho que eles são o mesmo preço. É, R$65,00 também. Olha que lindinho. Ele vem com esse cintinho que eu coloquei, mas as meninas podem usar sem. É só tirar. Tem bolso na frente, ó. Tem bolsinho. Lindo. Achei perfeito esse modelinho também, ó. Achei bem bonito. Aí tem todas as numerações. Agora, outro modelinho que chegou, gente. Olha que lindo esse short. Eu tenho certeza que ele veste perfeitamente. Ele tem lycra. Eu amei, porque os outros dois não tem lycra. E aqui você tem uma coisa que vende nessa loja. E pense num short. Porque é difícil de encontrar esse short com lycra. É quase impossível. Aí, graças a Deus, ó. Tem até a bolsinha aqui na frente. Eu encontrei esse. Um modelinho bem lindo. Achei um modelo bem a cara daqueles retro, né? Ó, olha que lindo. A lavagem é perfeita. O azul dele é perfeito com essas linhas. É... Essa linha... Tipo um amarelinho. Perfeito, gente. Lindo, lindo, lindo. Ó. Vem com a faixinha. Perfeito. Pedi todas as numerações dele, ó. Incrível. Nossa, gente. Vocês têm noção. Amanhã eu acho que a menina vai fazer provador. Mas hoje ainda eu ainda vou fazer umas fotinhas. Tenho quase certeza. Ó. Agora vamos pra parte das saias, que simplesmente estou apaixonada. Olha que linda, gente. Eu nunca tinha encontrado uma saia tão linda como essas. Um tecido, um jeans mais molinho. Ó. Todo com destroids. Tem bolsa aqui na frente, ó. Uma lavagem bem bonita. Achei. Tem esse detalhe aqui na frente. Achei muito, muito linda a saia, ó. Aí eu pedi três. Quarenta e quatro, quarenta e a trinta e seis nesse modelo. E tá saindo a... Sessenta e nove, noventa e nove aqui na loja. Lembrando que esse já é outro fornecedor que também vai estar disponível na lista. Gente, agora olha esse. Quase o mesmo modelo, mas a lavagem é diferente. E alguns detalhes, ó. Aqui na frente ela não é tão aberta como a outra, ó. Ela é mais reta. E aí a lavagem dela é bem diferente e modelinha quase igual, mas é... Olha que linda, gente. Vocês não têm noção vestida como é linda essa saia. Aí, ó. Tem essas também. Eu pedi três de cada. No caso, seis. Olha só. Bem linda. Gente, agora preste atenção nessa calça como é linda. Aquela que é mais justinha aqui. Um tecido... Um tecido não. Um jeans maravilhoso. Essas calças, eu sempre que eu acho esse jeans azul escuro com esses detalhes na linha dessa cor, Eu sempre trago, porque as meninas acham muito chique. Realmente fica muito arrumada essa calça. Aí eu trouxe três dela, porque aqui tem bastante calça, mas eu não pude ficar sem ela. Porque é muito, muito linda, gente. Olha só o acabamento perfeito, ó. Perfeito. E, gente, e o preço? R$89,99. Sim, gente. Uma calça linda dessa por apenas R$89,99 aqui na loja. Gente, fornecedor novo, que vai estar disponível, vocês já sabem, na minha lista de fornecedores. Quem tiver interesse em adquirir, super vale a pena, porque você, de cara, principalmente pra quem já está iniciando agora, é muito bom você já saber onde comprar pra não errar. Então, adquirir na lista, vocês já sabem que vai ajudar muito, gente. Vocês já vão direto no fornecedor, não vão perder tempo procurando, já vão num fornecedor barato, e que vocês sabem que é de muita qualidade, do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. A saia também é desse mesmo fornecedor. Aí, ó, pedi três dessa e vou mostrar a outra. Olha só, agora essa aqui é uma calça flare. É um estilo bem mais social, você já vê pela lavagem dela. Ó, é bem social, gente. Colocou uma blusa de manga, alguma coisa assim. Fica muito linda, ela é flare. E ela tá saindo o mesmo valor da outra calça. R$89,99, tá certo? R$90,00, gente, numa calça dessa, pra vocês verem que o fornecedor é um preço bem bacana, muito, muito bom. Dá pra vocês ganharem mais do que 100% nela, tá certo? Só pra vocês saberem. E olha que linda, é perfeita. Depois vocês vão ver vestida, e vocês vão ver o quanto que ela veste bem. Eu pedi três, ó, tem mais duas ali. Pedi três dessa aqui flare. Então, gente, pra finalizar, essa calça aqui, que é uma calça jogger, linda, vem com elástico aqui. Ela veste muito, muito, muito bem. Aí eu trouxe, e essa cor também tá incrível. Aí o pessoal tava procurando bastante, resolvi trazer, ó, com bolsa aqui na frente. Aí dessa aqui também eu fiz o pedido de três, ó. São três tamanhos. E tá saindo também o mesmo valor, R$89,99. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do vídeo. Já vim aqui só finalizar, já gravei todas as novidades, vou ficar gravando o vlog. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não deu like, dá agora o like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal, tá certo? E até o próximo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei todas as novidades, veio tudo do jeitinho que eu queria. Então, tô muito contente com meus pedidos. E era tudo certo, viu? E depois... E aí